Olá pessoal, a gente está aqui hoje no Teixeira Mar, eu sou o Ilke, diretamente da TV Abrilhos com Beleza em Foco. A gente está aqui com o Camilo e a Ellen para dar umas opiniões para a gente sobre beleza, vestuário e a sua identidade própria. Gente, como vocês se identificam, como vocês se arrumam, como vocês se sentem bem para ir para o relé? Bom, antes eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam, como é que eu ia me vestir. Hoje em dia eu não me preocupo mais com isso. Eu procuro vestir aquilo que me deixa confortável, me deixa bem e vou. Então a sua ideia de moda é se sentir bem e confortável do jeito que você está? Isso mesmo. Ótimo. E você, Camilo? Eu acho que é exatamente o primordial, é você se sentir bem. É você colocar algo, você olhar no espelho e se sentir confiante naquela roupa que você está usando, porque se você se sente confiante, as pessoas também te olham com mais confiança. Gente, até eu, como curiosidade, queria pedir uma dica para cada um de beleza que ele tem para passar para todo mundo. Qual dica de beleza você pode dar para as mulheres negras maravilhosas assim como você para se vestir e se sentirem bem como você se sente, Ellen? Eu acho que ela tem que se conhecer. Lógico que a gente tem que é bom saber um pouquinho de moda, mas é mais aquilo da sua essência e mostrar aquilo que você é, a sua naturalidade, a questão do cabelo natural, de você se sentir bem, como eu disse antes. Arranjei com ela, funciona, né? Porque maravilhosa. E você, Camilo? Eu acredito que a beleza é algo que vem de dentro, você vem de dentro para fora. A partir do momento que você se sente bem, do interior para fora, você consegue expandir isso, você consegue mostrar muito mais. Beleza, normalmente é isso, é causar boa impressão em outra pessoa, mas você só consegue isso de dentro para fora. Então, a gente perdeu essa ideia, vou usar isso agora e a gente aqui direto te chamar na TV Abrolhos.